Na postura do rei dos peixes, Matsyendrasana, a praticante, faz uma torção na coluna. A gente pode perceber claramente a massagem que o abdômen exerce nos órgãos abdominais. Isso traz muitos benefícios para a saúde da mulher. Sente-se com as pernas alongadas à frente, os pés ativos, as pernas firmes, patelas firmes, coluna estendida. Flexione a perna direita, cruzando sobre a perna esquerda. Abrace a perna direita com o braço esquerdo, alongue a coluna e faça uma torção para a direita. Mantenha a perna esquerda estendida e respire lenta e profundamente nessa postura. Você deve manter o peito, o tórax expandido, os ombros relaxados, os ombros afastados das orelhas. E respire de 5 a 10 vezes nessa postura, o que equivale mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto. Concluídas as respirações, faça a mesma postura para o outro lado. Concluídas as respirações, faça a mesma postura, o que equivale mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto.